Olá meninas, bom, estou um pouquinho sumida, né? Confesso, mas eu vim mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz, tá? Bom, a maior parte vai fugir totalmente do meu propósito, né? Que eu sempre quero mostrar pra vocês as minhas comprinhas de make. Mas eu tô querendo compartilhar com vocês, então eu vou estar mostrando também. E pra dar ideia, quem sabe, pra quem tá no mesmo ritmo do que eu, na vontade de regressar. Então eu vou começar mostrando de ju, alguma coisa de make, pele que eu comprei, cabelo, e depois eu vou ir mostrando as outras coisinhas, tá bom? Bom, gente, eu comprei esse pó aqui da Sepsia. Eu gostei. Ele, em mim, fica mais como se fosse um pó translusto. Ele é o bronze, ó, essa coisinha aqui. Ele é o bronze. Ele é assim, gente, ele é super interessante. Você abre aqui, aí aqui vem um espelho bem grandão, aí aqui vem uma esponjinha que eu tirei, vem com esse protetor, que a esponja fica aqui em cima. Então a esponja, ela não fica com o contato direto em cima do pó. Aí você, ó, abre aqui, nessa, assim, aí aqui que é o pó, tá? Esse aqui que é o bronze. Aí fecha assim, ó, aí é o pó. Eu gostei bastante. Eu tô com ele agora. Eu usei, já são em torno de meia-noite. Eu usei ele, eram umas 7 horas da noite, por aí, foi na hora que eu passei e saí, que foi uma festa no aniversário. E voltei agora e resolvi aproveitar que eu tô um pouquinho, que a maquiagem tá um pouco ainda. Eu falei assim, ó, vou gravar com a espelha menina, se eu nunca gravo. Aí eu passei ele, tô gostando bastante. Em mim é mais como se fosse como cor translúcido. Aí se eu quiser um pouquinho mais de cor, eu pego um outro pó meu e passo por cima, mas tô gostando muito. Vou tentar fazer um pouco mais rápido, porque eu falo muito e não vai dar pra mostrar tudo o que eu quero. Bom, esse aqui, meninas, é o primer da... é pré-maquiagem, primer, da Toque de Natureza. Eu ainda tô em fase de teste, porque eu tenho um da Felicitar Lux e tenho um da Arc Makeup. E eu gosto bastante do da Arc Makeup. Ele já tá até aqui, assim. Mas é porque também, ó, ele já tá por aqui. Mas é também porque eu não uso muito, eu uso mais primer no verão, né? Porque minha pele é muito oleosa. E eu comprei esse pra testar. A minha vendedora falou que é muito bom. Tipo, as primeiras impressões dele... Ainda tô em fase de teste, então eu não vou falar muito. Quem sabe mais pra frente eu vou dizer pra vocês o que que realmente eu achei desse prazo. Comprei um reparador de pontas, né? Que é um extra-brilho silicone com filtro solar da... Acho que é NL Gold. Não me engano é porque o valor ficou aqui em cima. É esse aqui. Tá bom? Aí, comprei de cabelo. Eu comprei esse tônico da Volta Dourada. Esse rosto que é pra cabelo com escova. Aqui eu só encontrei esse produtinho. Eu não encontrei a linha toda dele. Eu tô querendo a linha toda dele. Porque, gente, ele tá acabando com o meu cabelo. O cabelo tá horrível. Eu nem sei como fazer pro meu cabelo, mas tá todo quebrado. Todo. Ele tá até com um comprimento um pouco legal, assim. Mas como o meu cabelo é linguado, então... Não ficou cheio as pontas. Mas tá muito quebrado. Tipo... Tô meio triste por isso. Comprei esse anel aqui, cheio de estrago. Bem bonitinho. E assim. Comprei esse aqui com uma fofura. Que eu amei. Que é uma tartaruguinha. E essa tartaruguinha, ela mexe. Então, você vai movendo. Mexe a cabecinha. Mexe tudo. Aí eu comprei. Eu não vou tá lembrando os valores, tá, gente? Porque eu já comprei já tem um tempinho. O único que é o mais recente é um produtinho... Os outros produtinhos que eu vou mostrar. E o Prime. O resto eu já comprei tem um tempinho. Então eu já tô usando. Eu comprei esse cordão. Com a torreção. Acho que é isso. Sei lá. Como se eu falo. Eita. Eu acho que é assim. Comprei esse cordãozinho. Bem bonitinho. Aí eu comprei esse cordão, né? Como se fosse Maxi Colar. Que tá se usando muito. Só que o meu embola muito. Mas é muito show. Com essa cor meio envelhecida, assim. Muito bonito. Quando eu fico apaixonada por isso. Ó. Bem bonito aqui. Pera que ele não é maior. Ele fica mesmo aqui na altura do colo. Eu gostaria que ele fosse um pouquinho maior. Mas quem sabe eu não acho. Depois. Aí. Eu ganhei. Esse. Porta. Batom da minha mãe. É. Da som dos pés. Olha aí. Ela é branquinha. É de couro. Gente. De todos. Das comprinhas. De tudo. 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 O que eu mais amei foi esse aqui. Eu comprei na pré-venda no site. Aí. Eu comprei até umas duas semanas. Mas. Eles só postaram. Ontem. Dia 29. Dia 30 de junho. Aí. Ele chegou hoje. Postaram dia 29. Chegou hoje. Eu tô até com a caixinha dele aqui. Porque eu olhei pro casamento do Minas. Porque eu estava ansiosa. Eu tenho o da Cristiane. Só que esse aqui. É mais do Renato. Né. Marisa Cristiane Cardoso. É. Eu tenho um dela. Eu tenho uma mulher virtuosa. A Melher V. Eu tenho melhor do que comprar sapato. E tô esperando mais aí. Vem tudo certinho. Tá. Vem com nota fiscal. Certinho. Vem aqui. Vem com o endereço. Vem com a embalagem da própria coisa. Vem pro Sebex. Tá. E até que foi bem rápido. Demorou assim. Pra postar. Mas no outro dia eu já tava aqui. Eu amei. Eu comecei a ler. Eu saí hoje cedo. Quando ele chegou. Aí eu dou uma leitoria rápida. Com certeza eu vou ler. E só o início dele. Prefácio e tudo mais. Eu não cheguei nem no primeiro capítulo. Eu estou amando. Então deixa eu botar ele aqui. Deixa eu dar a primeira mão em calma. Pra dar espaço. Então essa foi a aquisição que eu mais amei. Bom gente. Já tá em 7 minutos. Mas eu vou tentar mostrar algumas coisas que eu comprei. Pra minha casa. Tá. Eu tinha umas comprinhas. Bem rápido. Bom. Eu vou falar pra vocês assim por alto. Coisinhas que eu comprei. Que não vai dar pra me mostrar agora. Porque tá guardado. Bom. Eu comprei já a talpa de passar roupa. Eu comprei um espelho. Gente. Lindo e maravilhoso. Do meu tamanho. E foi super barato. Eu achei por 40 reais. Eu nem acreditei. Eu tenho 1 metro e 56. O espelho é pouca coisa maior do que o tipo. 1 metro e 60. Vamos dizer assim que o espelho é. No meu tamanho. Eu amei. Ele é mais ou menos. Uns. 50 centímetros de largura. Não sei dizer o certo. Mas. Eu amei. Mesmo ele sendo pra mim. Eu considero um pouco fino. Mas tipo. Dá pra ver o look todo. Assim. Amei. Então. Comprei isso. Ah. Ganhei um do tapete da minha mãe também. Ah. Eu acho que. Só. Não sei. Aí. Tem quantos que eu ganhei. Tem quantos que eu comprei. Mas. Eu não lembro mais o que que eu fiz. Eu comprei. Ou ganhei. Não sei. Essa toalha de mesa aqui. Com essas estampas. Porque minha cozinha. Ela é verde. Verde com branco. Então assim. Eu tô procurando comprar tudo. Verde com branco. Né. Que tem a cor maior. Verde. Caiu ali. Tem agora ali gente. É caro e saco. Achei. A luz. Piscando. Eu achei umas capinhas super baratas. Já até viram. Super baratas de almofada. Que eu comprei umas almofadas. Porque minha cama é box. Ainda não comprei. É. Eu não quis comprar agora. O. A cabeceira. Né. Porque eu quero ver primeiro também certinho. Como vai ficar no meu quarto. Pra me espanholar. Pra eu comprar uma cabeceira legal assim. Que combine com a parte que for ficar. E também a que eu quero. Não tô achando mais. Então né. Vamos ver se eu compro. Aí eu comprei essa aqui. Com estilo de onça. De zebrinha. Aí ela tem esses negócios. Eu não gostei muito dessas franjas aqui. Mas a zebra. Eu amei. Aí eu comprei. Nessa cor. Comprei várias. Né. Dessa. Aí eu comprei também. Essa toalha de mesa aqui. Nessa estampa. Bem bonitinha. Dando ideia de tá gente. Vou mostrar isso mais ou menos pra vocês. Ó. Bem legal. Será que ele tá na mesma situação que eu? Que vai casar daqui a um mês e pouco. Então imagine como tá a vida da pessoa. Né. E também eu já concluí gente. 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 Eu já concluí. Quem me segue lá no Twitter. No Twitter não. No. No Facebook já sabe. Que eu comentei lá. Falei. Essa toalha aqui também. Que eu gostei bastante. Aí eu comprei dois folhinhos de rosto. Que eu tava precisando. Eu tava com um pouco. Um verdezinho assim. E um verde. De outra cor. Comprei. Uma cortina também. Pra minha sala. Ela é. Esse estilo aqui. Ela é grandinha. Tá vendo? Só que ela é aquela tonalidade crua. Ó. Ela é essa cor aqui. Crua. Mas ela é esse tamanho aqui. Que é. Ela não chega a ser esse tamanho. Tá? Ela é menor um pouco. Que é o de 2 metros por 2,80. Que eu. Lá não tinha de 3 metros. Por 2,80. Mas. Lembra. Né. Essa daqui. Tá? Só que ela é da tonalidade crua. Aí. Eu comprei mais um aqui. Vou pegar aqui. Que tá tudo espalhado aqui pelo chão. Aí. Minha mãe. Como queria comprar uma toalhinha de renda. Então. Ela acabou comprando errado. Comprou um. Um porta aqui. As portas de papel higiênico. Que bota pendurado assim. Ela falou. Quem sabe você não faça uma utilidade disso. Não quero. Não vou usar isso. Então não vou ficar. Aquela pessoa que ficava comprando uma coisa pegou errado. Aí eu comprei mais capa de almoçada. Aí eu comprei. Duas verdes. Tá? Nessa estampa. E na mesma estampa. Mas de cor diferente. Eu comprei. Quatro. Dessa branca e preta. Porque aí eu vou fazer um contraste. Duas. Uma almoçada dessa. Depois eu vou voltar lá pra comprar outras coisas. Porque aí, né. Porque eu quero comprar um. Uma crua também que eu vi lá. Umas outras cores. Pra fazer sempre um joguinho. Legal. Por conta assim. De como estiver. Na cama. E eu comprei. Que eu amei. Eu vi. Na mesma hora eu montei. Parei. Na loja. Eu nem ia entrar na loja. Que aqui no Rio tem uma loja. Aqui na Baixada. Tem um amigão. Muitas pessoas conhecem. Eu comprei lá. Foi bem baratinho. Foi R$2,99, gente. Essas capas aqui. Aquelas outras também foram esse mesmo valor. Não. Foi R$2,50. Achei por mais barato. Só que foi em outro município. Que eu dei uma façada. Que eu fui ao médico. E. Engratado. Eu moro no município. Mas vou em médico. E outro município. Aí eu tava passando por lá. E achei. Olha o que eu comprei. Um tapetinho. Comprei dois. Esses tapetinho aqui. Multiluzinho. Oncinha. Eu amei. 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 Dá pra botar na cozinha. Dá pra você botar onde você quiser. Eu ainda não me decidi. Aonde eu vou colocá-los. Comprei dois. Não me decidi. Mas. Vou botar ali. Em um lugar especial. Eu vi também. Um jogo. De banheiro. Gente. De oncinha. Que lindo. Eu só não comprei. Porque. Eu vou fazer o meu chá de panela. Então. Teve no meu chá de panela. Então. Se eu comprar. Vou ficar com muita coisa. Depois eu não vou ter onde guardar. Então. Vou ficar sobrecarregada. Pera aí. Que eu vou pegar mais coisas aqui. Não é luz. Não fica não. Aí eu comprei. Numa outra loja lá. Numa loja que tem aqui. Onde eu moro. Chamada Conquista. Aí eu comprei esse poste aqui. Que eu. A. Conquista não. Não. O que eu botei no saco da Conquista. Mas foi. Em outra loja. No outro município. Que eu falei. Que eu comprei. Que é para cozinhar macarrão. Eu nem sabia que tinha fonte assim. No microondas. Eu amei. Né. A questão da praticidade. E. E também. Como vida de professor. Corrida. Muito corrida. Tipo. Já adianta. O que você tiver. Para te adiantar. Já é melhor. Né. Aí eu comprei. Foi bem barato. Se não me engano. Foi R$5,99. Esse fonte aqui. Ainda vem com medidas ainda aqui. Para você colocar. A quantidade de macarrão. Ainda vem com folhetinho aqui dentro. Isso que vai dar para vocês verem. Que aí. Aqui vem falando. É. O tipo de macarrão. A porção. O nome do macarrão. Se você quer pré-cozido. Se você quer. Essas coisas assim. Aí vem nível de água. Tudo mais certinho. Mostrando. Os minutos certos. Para você cozinhar. Bem. Interessante. Comprei. Comprei. E aí. Tá tudo estrada. Porque tem coisa que eu comprei. Que eu peguei. Isso aqui eu não comprei. Isso aqui eu ganhei. Minha mãe mandou escolher. É um jogo simples de cozinha. Que eu não quis um jogo. Eu comprei um outro grandão. Também não. Completo. Porque. Eu. Fico toda a dependência do meu chá de panela. Então assim. O que eu vejo que tá faltando. Depois eu vou. Comprar. Aí eu. Esse aqui eu ganhei. Na verdade. Aí vem que eu saio. Estampa. O gulbo. Tá meio ruim de cozinha verde. Porque. Você tem muita coisa. Mas se você não correr pra comprar logo. Você fica com as coisas feitas. Sem. E. Creio eu que é pra finalizar. Gente. Tem mais coisa. Tem muita coisa. Mas é porque. A maior parte eu já levei pra minha casa. Então não vai ter como. Eu mostrar pra vocês. Que. Eu tô comprando muita coisa. Muito pouco. Coisa de maquiagem. Assim. A única coisa que eu comprei. Foi o meu palito de corretivo. Que tá pra chegar. E. Seir os preciços também. Porque eu comprei uns mais simples. Pra ver como que vai fazer ficar. Porque eu quero. Botar cílios. No grande dia. Então vamos ver. E pra acabar. Porque tem muito mais outras coisas. Só que não vai dar pra me mostrar. Porque eu. Muita coisa eu já levei pra minha casa. Então. Quem sabe no dia que eu for organizar. Eu dou uma gravadinha rápida lá pra vocês. Tá. Eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei. Fyrex. Gente. Na casa de vídeo. Tá. Vamos pra vocês. O mesmo Fyrex que eu ia comprar. Por R$25. Eu comprei por R$12.99. Eu nem acreditei. Eu ia comprar. Fyrex. Ah não. Vou dar uma passada lá na casa de vídeo. Que minha mãe tinha uma pedida pra mim lá. Eu fui com. Passei. Só não é da mesma marca. Mas tipo. O mesmo modelo. Desse daqui. Ó. Direto. Gente. Eu não acreditei. Quando eu vi. Meu Deus. Quase. Eu dei. R$25. E tava numa promoção de R$12. Então tipo. Economizei. Bastante. Eu gastei. Em torno de. R$26. Em dois. Eu comprei esse. Deixa eu botar com cuidado. Deixa eu pegar um outro. Que eu não faço. Eu peguei. Dois. Praticamente no valor de. Aí esse. E esse modelo aqui também. Quadrado. Tinha um outro lá. Que era mais alto. Que eu queria também. Mas só que. Eu pensei. Ah não. Vou esperar. Porque a gente tem tanta coisa. E eu vou acabar comprando. Muita coisa depois. No telão de guardar também. Ele é assim. Uh. Eu quase quebrando o meu aqui. Aí o encarte dele. Vem mostrando né. Como ele possível é. Para as coisas dele. Aí aqui atrás. Vem escrito algumas coisas. Onde você. Onde você pode. Guardar. O que eu sei que vai dar para vocês verem aqui. O frio. O microondas. Essas coisas. Essas coisas que eu acho que ele vai. Forno e tudo mais. Então é isso meninas. Mas eu acho que eu mostrei. Tudo que eu tinha aqui em mão. Aí eu comprei essa blusa. Que também. Que eu estou usando. Aí você. Eu tirei o cintinho. Aí você. Ela é aquelas. Bem largas. Mas você coloca o cintinho. Ela dá uma cinturada. E fica bem legal. Ela é mais apertadinha. Aqui no braço. É uma estampa assim. Bem ousada. Mas eu gostei. Às vezes tem que usar um pouquinho. Então é isso meninas. O vídeo ficou muito longo. Peço desculpa. Mas é muito tempo sem gravar. E se eu dividir ele em dois. Me permitiu. Mil perdões. Mas é isso. Um super beijo. Estava morrendo de saudade de vocês. Tá bom. E é isso. Tchau. Eu acho que agora eu vou ficar um pouco mais tranquilo. Para mim gravar vídeos. Se não. Só depois do casamento mesmo. Um super beijo. Tchau.